A maioria das pessoas, elas possuem a dúvida sobre qual é o signo do mês de junho. A tabela de signos, ela mostra que cada signo possui o seu próprio mês. Mas isso irá depender do dia que a pessoa nasceu. Nascidos no dia 1º de junho até o dia 20 de junho, irão pertencer ao signo de gêmeos. Já os nascidos no dia 21 de junho até o dia 30 de junho, é do signo de câncer. Segundo a teoria grega, os irmãos Karstu e Polus, eles se apaixonaram por duas mulheres comprometidas. Em memória de seus dois filhos, Zeus decidiu criar esse signo. Saiba que em latim, uma famosa língua extinta, câncer significava caranguejo. O caranguejo gigante, ele foi um dos 12 desafios enfrentados por Hércules. A coragem desse caranguejo lhe rendeu um signo. Portanto, aqueles que nasceram no dia 1º de junho até o dia 20 de junho, irão pertencer ao signo de gêmeos. Já aqueles que nasceram no dia 21 de junho até o dia 30 de junho, é do signo de câncer. Portanto, no mês de junho, ele possui dois signos distintos, o signo de gêmeos e o signo de câncer. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito. Curta, compartilhe e se inscreva, 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 se inscreva